Olá, eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago o vídeo de primeiras impressões do tratamento facial de retinol da Cream, esse que tem a maior concentração de retinol autorizado aqui no Brasil. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba Felipe Scarabelli, que será um prazer falar com você. Como de costume, verificamos as informações do produto lá na Anvisa e ele encontra-se devidamente cadastrado, sendo classificado como grau 2, indicando que ele passou por testes e pesquisas comprovando a segurança e eficácia do produto. Para a fabricação desse cosmético, a Cream está atuando com o laboratório AZS. Eu pesquisei sobre ele, mas não encontrei site ou página no Instagram, porém o laboratório está ativo e devidamente cadastrado na Anvisa desde 2018. E também foi responsável pela fabricação da solução de ácido salicílico da Cream. Resumindo, cosmético e laboratório, ok. O valor do produto é R$ 79,00 e só pode ser comprado no site da empresa. Ele possui 30 gramas. Aqui, não é novidade para ninguém que as embalagens da Cream são incríveis, têm uma estética excelente e muita qualidade. Apesar de não ter refil, é possível abrir e reutilizar o frasco, porque, sinceramente, jogar esse tubinho fora não tem condições. Falando sobre a composição, não restam dúvidas que a estrela desse produto é o retinol puro, em sua concentração máxima permitida pela Anvisa, que é a 0,3. Esse ativo é um dos mais consagrados e estudados quando falamos de antidade. Ele atua na melhora e prevenção de rugas e linhas finas, enquanto estimula a produção de colágeno, deixando a pele mais firme, viçosa e luminosa. Além disso, ele melhora a textura irregular, reduz a aparência dos poros, além de contribuir para uniformizar o tom da pele. Além disso, a fórmula é rica em antioxidantes, tem vitamina C derivada, vitamina E, ácido ferúlico e por aí vai, que além de promover o combate aos radicais livres, evitando o envelhecimento precoce, vai atuar na composição também. Afinal de contas, o retinol é um ativo extremamente sensível e difícil de estabilizar. Tem que ter muita tecnologia para garantir a eficácia dele. E para finalizar, nós temos o Alfa Arbutin, que auxilia no clareamento da pele. Agora, iniciando a aplicação, é importante que você saiba que ao lavar o rosto no banho, você precisa esperar 20 minutinhos para usar esse produto. Outro detalhe, você precisa usar um hidratante antes do retinol. Aqui a textura gel creme, sendo muito fácil de espalhar no início, é preciso ter cautela, usar pouca quantidade, evitar os cantos da boca, do nariz e região dos olhos. Isso porque o retinol é sensibilizante. Também é importante começar usando de uma a duas vezes por semana e ir aumentando gradativamente. E claro, sempre à noite. Aqui o perfume é dos próprios ingredientes, super confortável e some rapidamente. O sensorial é agradável, a pele fica levemente viciosa e com aspecto hidratado. Durante o meu uso, eu não tive sinais de sensibilização, vermelhidão ou alguma reação. Foi super tranquilo, mas pode ocorrer. Outra questão é a fotossensibilidade. Por isso, tem que usar protetor solar todos os dias, na quantidade correta e reaplicando sempre que possível. Se você não utiliza protetor solar, esse produto definitivamente não é para você. Inclusive, você ainda pode ter uma piora naquilo que você deseja melhorar. Caso você utilize ácidos na sua rotina, eu também recomendo ter cautela. Finalize primeiro os seus produtos e depois comece a utilizar o retinol. Sem dúvida alguma, o retinol é um ativo maravilhoso. A longo prazo traz resultados incríveis. Então sim, vale a pena colocar esse antidade na sua rotina. Aqui, a Creamy fez um excelente trabalho criando um produto poderoso e riquíssimo em antioxidantes e ativos clareadores. É o tipo de produto perfeito para ter sempre na rotina. Obviamente, eu me senti tentado a fazer aquele teste clássico aqui no canal de 30 dias. Então, no dia 1 de março de 2022, eu trarei o vídeo após um mês de uso com fotos de antes e depois. Lembrando que esse é um vídeo apenas relatando as minhas considerações. Cosmético sempre trará resultados mais visíveis a longo prazo. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou me chama lá no direct do Instagram, que como sempre, será um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!